Ficando um segundo Os caras estavam muito safe Esse cara tinha casinha e tinha tudo Virando de nave, na casinha O cara tinha parada, a gente começou a ver Quanto é perto, tem hora que eles dão umas paradas Tem hora que eles guardam O cara tá mais baixo que eu aqui Eu nem sei o que eu estou aqui Eu nem vi os caras lá ainda Vai Dona Mó, larga tudo que você sabe Caminhão Vai Seu cara ele matou, já foi Boa Não Eu matei um, você matou um Mas Eu matei um, você matou um Eu 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 ai apareceu agora eu até aqui né eu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dourada Pegar uma roxa aqui 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 Se não quiser Pegar uma roxa aqui Pegar uma roxa aqui Jovem Hã? Entraladora, ela está dentro da safe ainda. Não, eu vou tomar isso também. Toma um aí, eu vou tomar um, vou ficar só com dois e vou pegar essa doente. Tchau. Nada. Dá para ver o bato no copo, esse cara tem que pelo menos chupa. Parece que você me empurrar aí, mano. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Ah, lá. Eu vou pegar o de alguém. Não, eu quero ela não. Ah, essa aí eu não sei qual que você quebrou depois. Ah, essa aí eu não sei qual que você quebrou depois. Não, eu vou pegar. Eu até aqui. Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar o burro. Vamos lá, eu vou pegar o burro. Minha reta, segui-me! Minha reta, segui-me! Não! Vantagem da fase! Vamos mais para trás, vamos mais para trás! Vem, vem para cá! Não, aqui no alto, de perto dessa casa aqui! Isso, pode fazer! O azar, bem a foda! Vamos voltar lá, vamos ver! Ah, deu uma melhorada na visão! Está vindo que tem caminhão ali! Ah, está muito longe! Ah, por isso que eu acho que você procurei um lugar aqui, carai! Eu vim... Eu vim aqui por causa da save, porra! Eu vou te ver... Ah, vai! Um... 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 Vamos lá para trás, vem, faz um bagulho aqui ó. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não, estou bem, segurar a posição e pegar eles vindo, empurrar de novo. Olha lá, lá embaixo, lá embaixo. Acertou o viado. Olha lá, já era safe ó, está aqui ó. Espera aí, está nesse gelo aí. Acertou. Cuidado aí, vem pra cá. Vem, passeio, vem, passeio. Vamos lá. Vamos sair do meu novo. É o que é isso aí, não pode ir os dois. É o que é isso aí. Se um morrer, vai ganhar o que é isso. Como eu falei de desesperar? Eu falei, eu vou lá que estou morrendo danado. É o que é isso aí. É o que é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.